Estamos tão felizes, você que está em casa também, queremos te dizer, amamos você e vamos caminhar juntos aí no Senhor. E eu queria compartilhar em alguns minutos, eu pretendo, não vou demorar, prometo, não vou demorar, mas eu queria muito a sua atenção por alguns minutos e eu creio que Deus pode te encorajar a crescer em novos níveis. Nós estamos declarando um ano de alicerces inabaláveis, nós ministramos no Diffencamp muito nessa direção, realmente Deus falou muito através da sua palavra com todos nós e cremos que Deus vai ficar realmente trazendo clareza sobre os fundamentos, os pilares, os princípios da sua palavra que vão trazer um fortalecimento da nossa fé, eu realmente acredito que nós fuimos chamados para viver um evangelho que ele não pode ser vencido, sabe? Não pode, a verdade de Cristo, ela não pode ser vencida por nenhuma mentira, por nenhum engano, por nenhuma falsidade. O evangelho que nós estamos crendo e caminhando nele é um evangelho de poder, de transformação real, nós temos visto de perto e as pessoas podem buscar todos os argumentos que elas quiserem, mas ninguém pode negar o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, os que nós temos vivido e experimentado em carne própria, ninguém pode negar o que as nossas famílias, os que os nossos jovens estão vivendo, isso é impossível de negar porque o evangelho é real e é poderoso e eu creio que de maneira real Deus está querendo fortalecer a fé nas pessoas, o evangelho é poderoso, mas às vezes o fundamento das pessoas na fé, no evangelho não é tão forte, isso vai depender de pessoa para pessoa, quão sólido esteja o seu fundamento, então a verdade nunca vai deixar de ser forte e inabalável, porém a minha vida talvez não está tão em cima do evangelho que é inabalável, quanto de outras pessoas que talvez estão realmente plantadas na rocha, estão firmes nos fundamentos e elas não se mexem para nenhum lado, a Bíblia diz que alguns são como crianças que são levados de um lado para outro, por todo o vento de doutrinas, por todo o pensamento, por toda a emoção, por qualquer circunstância, rapidamente acabam sendo influenciáveis ou quebram no meio da sua convicção por seguir a Jesus, alguns caminharam bem firmes até certa etapa da sua vida, mas depois que entraram na faculdade e não porque lá tivessem o verdadeiro conhecimento, se não porque foram influenciados e bombardeados e a sua fé talvez não estava tão forte e firme na palavra, acabaram sendo levados em uma direção diferente, e eu creio que nós temos que assumir uma postura de verdadeiros filhos de Deus que estão com suas raízes fortes em Jesus, ao ponto que não importa o que aconteça ao redor, ele não vai ser movido, você sabia que as palmeiras elas são uma das árvores, se podemos dizer assim, que realmente elas são mais resistentes aos furacões, você já viu quando de repente veio furacão na praia e o vento começou a vir com tanta força e as palmeiras assim mexendo de um lado para o outro, mas não saindo, você já viu algum desses momentos que essas palmeiras não saíram voando levadas pelo vento, mas eu já vi árvores, caças, caminhões sendo levadas por um furacão, mas muitas daquelas palmeiras se mexem fortemente por causa do vento, mas não saem, e é porque as suas raízes elas são profundas, elas vão para lá, para baixo, bem profundas, e procuram as rochas maiores, as mais fortes, e lá elas se abraçam demais, então a sua raiz ela está tão fortalecida por causa de estar agarrado na rocha, que não importa o que aconteça com elas lá fora no exterior, elas podem até ser mexidas, podem vir tribulação, podem vir perseguição inclusive, mas a sua fé é inabalável, e é desse jeito que Deus está querendo que os jovens do Diffo em São Paulo sejam, independente da circunstância, independente da situação que aconteça, a fé nossa, ela não é quebrada, ela não é tirada, ela é inamovível, ela é indestrutível, ela é inabalável, ela é igual ao nosso Deus, por sempre e para sempre, então fuimos chamados para viver nessa realidade, e eu creio que nós estamos vivendo uma vida com Jesus tão maravilhosa, nós temos essa frase, o nosso pastor diz toda hora, essa vida com Jesus é maravilhosa, de fato a vida com Jesus, quando você coloca os óculos do Evangelho, começa a experimentar Jesus no seu coração, começa a viver uma realidade totalmente diferente, começa a enxergar a vida de maneira diferente, começa a enxergar a vida com esperança, com alegria, vê para a natureza assim maravilhado, e de fato nós temos que viver assim, porém lamentavelmente muitos não podem dizer isso, vivem uma alegria superficial, momentânea, fugaz, mas quando elas ficam sozinhas, elas ficam deprimidas, precisam de atividades toda hora, para poder seu ânimo vir para cima, de música, TV, internet, rolezinhos, toda hora, amigos, barulho, bagunça, festa, ou até outras coisas que talvez sejam mais fortes, como vícios no álcool, nas drogas, para tentar tirar para cima a pessoa, levantar ela para cima, mas na realidade isso não responde ao buraco e o vacio que está no seu interior, algumas das coisas que as pessoas praticam nem são ruins, podem ser até boas, só que quando ela se torna uma forma de fugir, de resolver aquilo que está no nosso interior, até aquelas coisas que parecem ser boas se tornam ruins, porque você acaba se enganando a si mesmo, para viver uma vida que ela parece feliz, parece ser resolvida, mas aqui no interior não está resolvida, muitas pessoas estão dominadas por sentimentos negativos, sentem raiva rapidamente, se sentem frustradas, se expressam essa frustração para as pessoas, se sentem talvez sem um futuro, sem projeção, olham para si como pessoas talvez fracassadas, ou que não conseguiram nada, e não tem uma perspectiva de vida, para onde que elas podem chegar, elas sentem até, talvez podem chegar até pensar, ou até falar, alguma coisa está errada aqui dentro de mim, cara, eu sinto que eu tenho uma má sorte, que me acompanha para todo lugar, não sei, alguma coisa eu tenho de errado, não é esse mundo, sou eu, talvez, eu que não presto para essa vida mesmo, e atribuem as diferentes coisas, esse sentimento, mas ainda que tenhamos dias chuvosos, difíceis, nublados, o importante é entender que sempre tem o sol de justiça, Jesus Cristo, que pode brilhar no nosso coração, e ele pode ser a real e verdadeira solução para a nossa vida, de fato, muitos psicólogos, psiquiatras, e vários outros, pessoas que analisam a sociedade de hoje em dia, tem dito que estamos vivendo em uma sociedade doentia, que está doente, que está enferma, que não consegue viver de maneira saudável, vivemos em tempos onde, a procura da ajuda psicológica, ela tem aumentado muito, e a depressão tem se tornado uma das doenças mais em alta, mais fortes, mais repetidas, mais procuradas no Google, e rapidamente qualquer sentimento, inclusive, acaba se tornando um diagnóstico rápido sobre depressão, sobre estresse, sobre crises de pânico, sobre ansiedades, sobre angústias, atribuindo mais a uma realidade interna do ser humano que realmente algum vírus externo, alguma coisa externa, que realmente esteja acontecendo, afetando a nossa vida, o que pode talvez estar causando essas coisas no ser humano de hoje em dia, tem vários pensamentos do que poderia estar causando essas coisas no ser humano, algumas delas, por exemplo, são os centros urbanos, os ruídos, o smog, as músicas irritantes, eu estou morando do lado de uma construção do metrô, e eu osso toda manhã, a partir das seis da manhã, os caras... de alguma maneira é meio despertador, eu estou olhando com bons olhos aquela situação, e às vezes no final de semana também, quando supostamente deveria ser o dia de folga, no meio da madrugada, eles não estão trabalhando, mas fica alguém batendo um martelinho lá assim, tem, 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 e no meio do silêncio da noite, gente, qualquer barulhinho constante, até uma gota de água caindo lá no cano, acaba sendo uma coisa incômoda para o sono, mas glória a Deus que eu tenho o Espírito Santo, que Ele me adormece, me faz dormir tão placidamente, eu fico declarando a palavra toda noite, em paz eu me deito, e desse mesmo jeito eu durmo, porque Ele me faz viver confiado, eu falo em espanhol, crianças, que nós oramos toda noite, em espanhol, então como que nós oramos aí? me lembra aí como que a gente ora, que eu estou esquecido aqui agora, como é? forte, em paz, vai, vai, vai Lucas, vem cá rapidão, corre aqui, corre, 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 em espanhol, em paz me acostarei e assim mesmo dormiré, porque só tu Senhor, nos faz viver confiados, confiados, isso aí garotão, vai lá, isso aí, a gente fica orando toda noite, esse versículo bíblico, e realmente nós temos sentido, apesar das coisas externas, o agir do Espírito Santo no nosso interior, mas quem não tem o Espírito Santo, quem ainda não se apropriou das verdades da palavra, acaba sendo muito afetado por essas coisas externas, como os ruídos, como o cansancio físico, o trânsito, rotinas intensas, o cansancio afetivo também, por não conseguir o status, a riqueza desejada, isso causa um grau de frustração, preocupações, problemas que vão se acumulando, e que você não consegue resolver, que excedem a capacidade de almacenamento do homem, de uma lista interna de coisas que não acabam, porque eu tenho que resolver e não consigo, isso vai gerando uma estresse, possibilidades de coisas caóticas que possam acontecer, pandemias, guerras, crises financeiras, coisas que nós ouvimos falar, não lá no 1800 de alguma coisa, não, é agora, nos nossos dias acabamos de passar pandemias, guerras, crises financeiras, terremotos, nos nossos dias temos ouvido disso, eu já vivi um próprio terremoto em carne própria, e acordando quatro da manhã assim desse jeito, tudo isso vem trazendo no ser interior do homem, um certo grau de vacio, de estresse, de depressão, de angústia, de oscuridão, e de não conseguir viver a vida que Jesus preparou para nós, realmente isso faz parte do que Deus quer para as nossas vidas? de fato não, não faz parte do que Deus planejou para nós, e apesar das coisas externas, existem causas de fundo, para realmente causar esse problema no nosso interior, e para encontrar a verdadeira solução, não devemos então saber qual é o verdadeiro problema, porque apesar que pode ter uma lista de causas externas, existe uma causa interna real e profunda, que é a raiz de todas as outras coisas que nós possamos viver, nós podemos culpar todas as coisas que queramos, mas existe uma causa real interna, você pode culpar o Lula, pode culpar o Bolsonaro, pode culpar o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, Corinthians não gente, pode ser Palmeiras, pode ser São Paulo, Corinthians não, vai Corinthians, vai, brincadeira, mas Palmeiras também, São Paulo também, mas menos abençoado, mas gente, mas apesar que nós possamos culpar um monte de Coríntia, tem uma causa interna, livro de Jeremias, capítulo 2, verso 13, diz assim, o meu povo, o meu povo, cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água, o texto está dizendo que, o povo de Deus, acabou cometendo dois mais, o primeiro é, deixarmos, a fonte, de água viva, Deus está falando, para nós, vocês, me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram, em segundo lugar, cisternas, cisternas rachadas, que não retém, água, o primeiro problema, do ser humano, é, que ele, tem decidido, viver a sua vida, virando as suas costas, para Deus, quando era, virar as suas costas, para o pecado, e seguir, com o nosso rosto, em frente, para Deus, mas tem tentado, viver a sua vida, a sua maneira, do seu jeito, o pior, dos pecados, que o ser humano, pode cometer, é ter, ouvido, a direção, de Deus, e ainda se escolher, fazer a sua própria vontade, Adão e Eva, estavam lá, no jardim do Éden, e Deus, deixou claramente, as instruções, do que eles deviam, e não deviam fazer, mas eles, apesar de que o viram, ficaram com conversinha, com Satanás, e ficaram, negociando com ele, e filosofando, com o diabo, mas toda hora, que você fica, negociando, a palavra de Deus, que você fica, negociando, a instrução de Deus, que você fica, abrindo, abrindo mão, daquilo que Deus, já falou para nós, e fica, falando, sobre as possibilidades, de fazer de outro jeito, é você, falando, diretamente com o diabo, e não tem outro resultado, que ser levado, para o pecado, pecado, é, ouvir a direção de Deus, e decidir, ainda assim, fazer, outra coisa, tudo na nossa vida, que já tem, um direcionamento, de parte de Deus, e eu escolho, fazer em outra direção, por conhecimento, ou desconhecimento, porque eu quis, ou porque eu não quis, mas eu acabei fazendo, então, isso se tornou, um pecado, na minha vida, e o homem, tem decidido, viver a sua vida, deixando a Deus, de lado, abandonando a Deus, escolhendo, com quem, que eu vou estudar, com quem, eu vou caçar, onde, eu vou morar, a empresa, que eu vou fazer, os sócios, que eu vou ter, e vai escolhendo, todas as suas decisões, diárias, do seu próprio jeito, diz que Jesus, é o senhor da sua vida, porém, ele continua, sendo o senhor, da sua vida, ele continua, pilotando a sua vida, ele continua, dirigindo a sua vida, e o segundo, mal, que o texto, está nos dizendo, é, cavaram para si, cisternas, cisternas, rachadas, que não retém, a água, cisternas, ele, ele está fazendo, uma comparação, entre, água viva, produzida, lá, do fundo do poço, quando as pessoas, cavam profundamente, até achar a água, então, consegue achar, água viva, o meu sogro, vive ele, fora da cidade, de Santiago, e, ele comprou um terreno, e, e lá, ele, cavou, e rapidinho, achou água, um metro, um metro, já achou água, mas, eu tenho outros amigos, que eles cavaram, vinte metros, trinta metros, para poder achar água, mas, por que, que os caras, fazem o esporte, fazem isso? Porque, quando acha a água viva, ela é, super pura, e, ela é, inagotável, você não vai ter que ficar, pagando água, para, a imprensa de água, inesgotável, obrigado, ela é a minha tradutora aqui, a Johanna, e, então, Jesus está dizendo, Deus está dizendo, eu sou a água viva, e vocês, me trocaram, pelo fato, de, não ter o trabalho, de ter que cavar, ou, de, já que acabou, ter que descer, ao poço, para pegar a água, e, preferiram, vocês, cisternas, ou seja, vamos dizer, como uma grande panela, né, onde, recebo as águas, chuvas, né, e lá fica, a água parada, que, você já sabe, a água parada dá dengue, então, não pode deixar a água parada, mas também, a vitalidade, o salutar daquela água, vai se perdendo, né, aquela água morna, que causa vômito, que não é fresca, né, vocês preferiram isso, ao invés da água viva, para piorar, vocês, criaram cisternas, rachadas, que a água parece que você está guardando, retendo ela, mas acaba por meio das rachaduras, se perdendo, você escolheu viver uma vida, baseada e sustentada, em coisas superficiais, que não saciam a tua sede, não resolvem os conflitos da tua alma, e você acha que vai dar tudo certo, você decidiu, viver uma vida em vez, de uma vida de intimidade com Deus, de um relacionamento diário, decidiu viver uma religião, baseada em cultos, para simplesmente saciar naquele culto, e mais nada, não busca na palavra, não pratica a palavra, em vez de buscar a direção do Espírito Santo, e a palavra, preferiu facilmente procurar um psicólogo, nada contra, nós temos psicólogos aqui, que nós promovemos, mas nunca, pode ser, em, 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 antes, que aquilo que é a fonte de água viva, em vez de, nós procurarmos, né, fazer a sua vontade, ficamos vivendo uma vida de entretenção, que nunca acaba, que acaba sendo horas e horas, e nunca sacia, e você vai dormir estressado, de tanto entretenimento, que não te entreteve tanto, e, e, e que você ficou, ainda assim, no mesmo sentimento, então, cisternas rachadas, que não resolvem, o problema, Jeremias 2, 19, diz assim, o seu crime, a castigará, e a sua rebelião, a repreenderá, compreenda e veja, que o mal, e amargo, abandono, o Senhor, perdão, compreenda e veja, como é mal, e amargo, abandonar, o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos, então, mais uma vez, fica reafirmando aqui, o problema do ser humano, porque está vivendo, uma vida de amargura, amargurado, com rancor, rancor no seu interior, com estresse, com infelicidade, é porque, há abandonado, o Senhor, e Jesus, em um dos momentos, mais icônicos, das escrituras, mais polêmicos, da sua época, foi no templo, junto, a todos os religiosos, daquele tempo, abriu as escrituras, em Isaías 61, verso 1 em diante, e diz assim, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor, ungiu-me, para levar, boas notícias, aos pobres, enviou-me, para cuidar, dos que estão, com o coração, quebrantado, anunciar liberdade, aos cativos, e libertação, das trevas, aos prisioneiros, para proclamar, o ano, da bondade, do Senhor, e o dia, da vingança, do nosso Deus, para consolar, todos os que andam, tristes, e dar a todos, os que choram, em Sião, uma bela coroa, em vez de cinza, o olho, da alegria, em vez de pranto, e o manto, de louvor, em vez de espírito, deprimido, eles serão, chamados, carvalhos, de justiça, plantio, do Senhor, para manifestação, da sua glória, e logo, depois, de ter lido isso, ele olha para a galera, e disse, hoje, há-se cumprido, essa escritura, aí ficou a loucura, porque, esse era um texto, que só podia ser declarado, pelo Messias, pelo Deus encarnado, e Jesus estava assumindo, eu vim para isso, os religiosos não gostaram, mas se ele estava declarando, uma verdade poderosa, eu não vim, simplesmente, para que você, pudesse, um dia, depois dessa vida, de sofrimento, experimentar, a salvação eterna, de fato, eu vim, para te salvar, para salvar, aquilo que estava perdido, para tirar, a tua vida, das mãos do diabo, que estava te destruindo, e levando para o inferno, eu vim, de fato, para perdoar, os teus pecados, te tirar, desse caminho, de perdição, para te levar, para meu santo reino, mas também, eu vim, para aqui, e agora, nessa vida, não lá, amanhã, aqui, e agora, para você, que está deprimido, para você, que está em estresse, para você, que está, sem esperança de vida, para você, que não tem, sonhos, que não tem, salvação, que acha, que não tem solução, que crê, que o suicídio, é a única opção, mas, Jesus está dizendo, para você, eu vim, para te alcançar, para te transformar, para te curar, para te libertar, para trazer alegria, em vez de tristeza, para trazer louvor, em vez de reclamação, eu vim, trazer vida, abundante, é, possível, sim, ser feliz, em Cristo Jesus, essa vida, pode ser, muito mais gostosa, que qualquer coisa, que este mundo, possa oferecer, não tem nada, nessa terra, que possa, nos saciar, que possa, realmente, verdadeiramente, nos suprir, como Jesus, pode nos levar, a viver, a melhor vida, que nós possamos ter, e isso, não é só, para uma pessoa, que, sim, pastor, é verdade, aquele, que está perdido, lá no mundo, não, não somente, para ele, sino, também, para aquele, que talvez, já entregou, a sua vida, para Jesus, mas ainda, continua, sendo, escravo, escravo, do inimigo, continua, sendo, escravo, das mentiras, do diabo, continua, sendo, escravo, do pecado, continua, sendo, oprimido, pelo inimigo, e seus demônios, e ainda assim, apesar, que talvez, um dia, você, fez uma oração, de fé, ou talvez, você, está participando, da igreja, ou talvez, até de um life group, ou talvez, até de cipulado, mas, internamente, ainda, talvez, não está resolvido, e eu, quero te dizer, que Jesus, ele, de fato, veio para nos livrar do inferno, para nos admitir no céu, mas, também, para nos trazer saúde completa, um dos significados, de salvação, um dos significados, de salvação, e Jesus veio, a te salvar, é, um dos significados, é, saúde divina, saúde, completa, em corpo, quem está doente, diga amém, receba, em alma, quem possa estar sofrendo, internamente, aí, você, nos seus lugares, em silêncio, pode ser, amém, eu recebo, e também, no espírito, eu viver eternamente, junto com ele, então, a missão de Deus, não é simplesmente, nos levar ao céu, ele quer nos dar, uma vida plena, e o mundo, pode até, oferecer, soluções parciais, mas, elas, não vão resolver, o problema de fundo, Jesus, não cura, parte do problema, ele, vai, ele vai, até a raiz do assunto, para colocar, tudo em ordem, o reino de Deus, é o que traz, a saúde completa, Jesus, veio a estender, sua misericórdia, e amor, para todos, os que sofrem, os aflitos, os feridos, de coração, os oprimidos, pelo diabo, os tristes, os angustiados, e levá-los, para a completa cura, alguns, já receberam, parte dessa cura, mas, Deus quer, completar, a sua boa obra, em nós, aquela obra, que ele, começou a, de ser perfeiçoada, até o dia, que ele vem, então, ainda tem alguns, que vestem, vestimentas de lutos, por fora, cheias de cores, com maquiagens, mas, internamente, sem brilho, sem alegria, mas, Jesus está aqui, para restaurar, a sua imagem, e a sua identidade, e nos ensinar, a enfrentar, as situações, e sair vitorioso, delas, que coisas, causam, essas enfermidades, espirituais, no nosso interior, de fato, a primeira delas, é o pecado, o pecado, ela, estraga tudo, na nossa vida, o pecado, é, uma das principais, causas, das enfermidades, enfermidades espirituais, na nossa vida, não é necessário, ser muito sábio, nem entender, muito, para entender, o que é o pecado, o pecado, é simples, é desobedecer, a vontade de Deus, tudo aquilo, que nós decidimos, desobedecer, então, se torna pecado, a nossa vida, e uma brecha, e uma porta, para que o diabo, possa destruir, a nossa vida, então, nós não precisamos, ficar, de conversinha, com o diabo, nós simplesmente, precisamos entender, qual é, o mandamento de Jesus, e praticar, obedientemente, nessa direção, e, se talvez, você, entende, reconheça, que alguma coisa, no nosso interior, no teu interior, não tem caminhado, conforme a vontade de Deus, talvez você tem, praticado o pecado, tenha aceitado o pecado, não estou aqui, para te condenar, nem Jesus, está para isso, mas, às vezes, nós podemos, reagir de maneiras diferentes, frente a ele, como, por exemplo, querer justificá-lo, e não querer, abandonar o pecado, outra coisa, que podemos fazer, é, esconder o pecado, outra coisa, é, não assumir, a responsabilidade, dos nossos atos, e querer culpar, a outros, é que é meu marido, é que é minha esposa, é que é meu chefe, a minha mãe, você não conhece meu pai, pastor, ele é terrível, mas, nada justifica, as nossas escolhas, nós decidimos, pecar ou não pecar, os outros, não são responsáveis, dos nossos atos, nós temos que assumir, justificar o pecado, racionalizar o pecado, se evadir da responsabilidade, atacar, os, efeitos, sem solucionar, as raízes, felices, dizendo, não, é por causa, dessa situação, é por causa, que aconteceu isso aqui, por isso, que eu, por causa, que, 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 meu marido, é, minha esposa, me deixa muito, sozinho, é por isso, que eu estou, então, pecando sobre essa área, não podemos, o único caminho, para, restaurar a nossa vida, é assumir a nossa responsabilidade, abandonar o pecado, e confessá-lo, diante de Deus, não se arrepender, de fato, é a única forma, quando nós, decidimos fazer isso, Deus nos faz, livre imediatamente, e a sua obra, pode continuar sendo feita, em nosso coração, você quer viver uma vida, plena em Jesus, não aceite o pecado, no seu coração, não aceite, outra coisa, que causa doenças espirituais, no nosso interior, o rancor, o ressentimento, isso, a falta de perdão, ela se torna, como um veneno, no nosso interior, mas a palavra é clara, Mateus 6, 9, nos diz que, se nós, perdoamos, nós também, somos perdoados, somos curados, o remédio, para o rancor, e o ressentimento, é o perdão, outra coisa, que causa, no nosso interior, problemas, enfermidades, são as opressões, as opressões diabólicas, quando a gente, abre portas, para o ocultismo, para o descontrole moral, para o ódio, para emoções, explosivas, extremas, Jesus, venceu, o diabo, na cruz, e nós, precisamos, nos arrepender, e confessar, e renunciar, a tudo aquilo, que o diabo, quer causar, na nossa vida, para sermos, completamente livres, e a quarta coisa, que também, causa muito efeito, no nosso interior, são as mentiras, do diabo, que ele vai professando, vai declarando, sobre os nossos ouvidos, e elas, vão minando, no nosso interior, se a gente, não discerne elas, rapidamente, então, nós acabamos sendo, afetados, e destruídos, por essas mentiras, muitas pessoas, vivem deprimidas, por causa, das mentiras, de Satanás, e as vezes, o inimigo, tenta dizer, que já não tem jeito, que não tem chance, mas não podemos, aceitar essas mentiras, a palavra, é clara, em nos dizer, que podemos estar, derribados, mas não somos destruídos, de fato, podemos ter, vivido situações, de fato, podem ter, acontecido coisas, mas, não estamos destruídos, ainda tem chance, e o diabo, não vai querer, que você, possa entender, essa verdade, nós devemos, continuar na batalha, não devemos, desistir, se confiamos no Senhor, e cremos, nas suas promessas, então, nós teremos, vitória, sobre as situações, a vitória, que Ele nos prometeu, chegará, na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, no ministério, na saúde, etc, em todas as áreas, aqueles, que amam o Senhor, até as circunstâncias, difíceis, se ela se torna, uma cooperação, para nosso próprio crescimento, e não para a destrução, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 37, ao 39, nos disse, mas, em todas essas coisas, somos mais, que vencedores, por meio daquele, que nos amou, pois estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem o sângio, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, na criação, será capaz, de nos separar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não existe nada, não existe mentira, não existe angústia, preocupação, não existe circunstância, não existe nada, 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 tem o poder, de te separar, do amor de Deus, a não ser, que você acredite, nas mentiras do diabo, eu acho, que você escreve assim, aflições, aqui disse aflições, se não dá para ver muito, mais mentiras, do capeta, isso é igual, a destrução, destruir, destruição, aí está certo, destruição, aflição, mais mentira, do diabo, estava lá em cima, por que vocês não me falaram, aí eu achei, bicho, ela sabe, sabia a resposta, parabéns, aflições, mais mentiras do diabo, destruição, mas aflições, nós estamos livres, das aflições, podemos, estamos em um mundo, que vamos viver aflições, Deus não prometeu, que você e eu, não viveríamos aflições, mas se Ele prometeu, que nós estaríamos sozinhos, e que Ele já havia vencido, do mundo, então, que podíamos confiar nele, e essa é a verdade, não a mentira, então, ainda que possamos viver aflições, mas, a verdade de Deus, esteja forte, no nosso coração, então, nós não seremos destruídos, nós seremos edificados, as circunstâncias, as dificuldades, as tribulações, as aflições, podem vir com tranquilidade, porque eu estou firme, na palavra do Senhor, e ela vai se tornar, uma coisa, que vai argumentar, a minha edificação, o meu crescimento, eu vou alcançar novos níveis, eu vou chegar mais longe, não porque eu não vivi aflições, se não porque, a pesar delas, eu estou na palavra, bem firme, fundamentado, eu não acredito, nas mentiras do diabo, eu não vou aceitar, os enganos do inimigo, eu creio, em Jesus, na sua palavra, na sua verdade, e isso me fundamenta, e isso me edifica, e isso me consola, e isso me sustenta, e isso me faz inabalável, e isso me torna indestrutível, isso faz com que eu possa, viver, se Jesus é a massa, se Ele é a rocha da minha vida, então nós vamos ter, segurança, nós vamos ter, identidade, nós vamos ter, autoestima, nós vamos ter, confiança, se Jesus é a massa da minha vida, a minha identidade, está definida, a minha autoestima, está definida, a minha segurança, está definida, a minha confiança, está definida, não importa, o que aconteça ao redor, se Ele que me define, então nada vai poder me avalar, porque ninguém pode colocar, outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, a minha identidade, é a resposta, que encontramos na pergunta, de quem eu sou, identidade, é a resposta, da pergunta, quem eu sou, e a única fonte segura, para definir quem nós somos, é Deus, é Ele que nos conhece, melhor que nós mesmos, descobrimos, a nossa identidade, a partir, do que Deus, disse de nós, é a partir disso, eu sou uma criatura, de Deus, eu sou único, na minha espécie, não tem ninguém, como eu, beleza, eu posso reconhecer, eu fui criado, por Deus, mas tudo, foi criado, por Ele, beleza, eu posso aceitar, também, que eu sou único, que o meu DNA, é próprio, que a minha digital, é exclusiva, ninguém mais tem, na terra, mas eu preciso, de mais uma coisa, para eu entender, a minha verdadeira, identidade, e que isso, possa definir, tudo o restante, em mim, para saber, quem nós somos, nós precisamos, saber, quem é o nosso pai, a paternidade, é a única referência, concreta, para determinar, a identidade, em uma criatura, que nasce, quando você, fala, você conhece, o Carlos, qual Carlos, tem tantos Carlos, Carlos, aquele cara lá, o loiro, não sei, Carlos, o filho, do José e Maria, aquele padeiro lá, ah, o padeiro José e Maria, é claro, que eu conheço o Carlos, quando você, sabe quem são os pais, você sabe, então, quem é o filho, e nós, recebemos, por herança, por graça, como presente, merecido, a sua paternidade, João 1, 12, diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram, em seu nome, deu-lhes o direito, de se tornarem, filhos de Deus, os quais, não nasceram, por descendência natural, nem pela vontade, da carne, nem pela vontade, de algum homem, mas nasceram, de Deus, você acredita, em Jesus Cristo, você entregou, a sua vida, para Jesus, então, não somente, você foi salvo, agora, você também, é filho de Deus, e se ele, é teu pai, você, é seu filho, ele, então, é quem define, quem você é, e você, já está, totalmente definido, e mais ninguém, pode ser, coisa diferente, daquilo que o seu pai, já definiu, sobre você, eu acho lindo, as vezes, eu falo com meus filhos, olhando para a criação, e falo assim, olha, aquelas cordilheiras lá, branquinhas, bonitinhas, grandonas, enormes, meu pai que fez, eu sou filho do meu pai, ah, mas será que o senhor consigo, pai, será que a gente consegue, o que que diz a Bíblia, tudo posso em Cristo, que me fortaleza, eu posso, eu consigo, quem vai me dizer o contrário, se meu pai, diz que eu posso, eu posso, quem é seu pai, é quem vai definir, a sua identidade, se a sua identidade, está clara, em Cristo Jesus, você é como filho de Deus, amado, perdoado, escolhido, recebido, então nada vai poder, te tirar do centro, eu quero declarar, essas verdades contigo agora, repete comigo, eu sou um filho, conhecido por Deus, sou um filho, escolhido por Deus, sou um filho, desejado por Deus, eu sou um filho, amado por Deus, eu sou um filho, predestinado por Deus, sou um filho, aceito por Deus, sou redimido por Deus, sou criado por Deus, sou guardado por Deus, sou chamado por Deus, sou justificado por Deus, sou renascido por Deus, sou santificado por Deus, sou glorificado por Deus, essa é a sua identidade, filho, Romanos 8,30, com isso nós fechamos, aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou, a glória do Senhor, será manifesta, sobre a tua vida, a cada dia mais, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até que a sua perfeita, obra em ti, seja completa, e a sua imagem, a sua face, seja visível em você, e através de você, por meio da verdade, de Cristo, de quem você é, amém, vamos ficar em pé agora, e vamos orar o Senhor, vamos receber esse, mover do Espírito Santo, em nosso coração, e vamos deixar essas verdades, entrar profundamente, no nosso interior, vamos agora, levantar as nossas mãos, e aí no teu lugar, ele começa a rejeitar, toda mentira, todo engano, toda falsa identidade, todo pecado, toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, toda abertura, ao ocultismo, ao diabo, toda mentira do diabo, que ele foi declarando, sobre a minha vida, eu renuncio agora, em nome de Jesus, não aceito mais, não aceito mais, não aceito mais, não importa o que os homens disseram, não importa, o que os nossos pais naturais, puderam dizer sobre nós, contrário a palavra, a sua palavra, é mais forte, que qualquer declaração do homem, não importa, o que eu acreditei, diretamente do diabo, hoje, eu declaro, que ele é destruído, por meio da verdade, da palavra, você é amado, você é escolhido, você é aceito, você é desejado, você é predestinado, você é redimido, você é chamado, você é justificado, renascido, santificado, glorificado, obrigado Jesus, obrigado Jesus, pela tua identidade, eu não preciso viver mais, sem escravidão, eu não preciso viver mais, no rancor, no ressentimento, eu não preciso viver mais, me ofendendo, com as pessoas, eu não preciso viver mais, dividido com Jesus, eu vou viver para Jesus, eu vou viver para Jesus, vamos lá, levanta as suas mãos, e a tua voz, em nome de Jesus, ei,